Com licença, bom dia. Bom dia. Oi, Madalena. Não vai, princesa. Tá prontinha pra viajar. Vou levar minha sombrinha cordiosa e tudo. Você acha que o vovô X-Tus vai se importar se eu levar a azuleica? Sabe o que que é? É porque ela nunca ficou muito tempo sem mim, sabe? E ninguém sabe cuidar dela, que nem eu. Tem razão. Acho melhor a gente levar a azuleica assim. Como vai, Madalena? A senhora demorou a chegar. Eu já estava... nós já estávamos impacientes. Como vai, seu Álvaro? Filha, vai lá fora se despedir dos seus irmãos antes que o Tito chegue, tá? Enquanto isso, eu vou lá em cima buscar sua mala. Dona Madalena, a senhora pode subir comigo, por favor? Como? A senhora pode, por favor, subir comigo pra ajudar uma mala na Marisé. É que eu não sei bem como arrumar uma mala de menina, a senhora entende? Não entendo. Não entendo perfeitamente. Ótimo. Filhinha, vai lá fora se despedir dos seus irmãos, vai? Enquanto isso, eu pego sua mala, vai? Vai já. Tchau, tchau, tchau. Vamos, por favor? Vai já. Tchau, filhinha. Vai. Já tô com saudade de você. Saudade antecipada. Calma, Álvaro. São dois, três dias no máximo. Eu sei, eu sei disso, mas é que mudou tudo na minha cabeça. Eu não suporto mais a ideia de ficar longe de você. Eu não suporto mais a ideia de não poder te tocar. Ai, calma, doutora Álvaro. Lembra que nós temos simplesmente o resto das nossas vidas pra ficarmos juntos. É, nessa ansiedade de te encontrar, eu tô me sentindo adolescente. Uma manjã como eu, pai de quatro filhos. O que que você andou fazendo comigo, hein? Aham, você não disse que eu tenho poderes, que eu sou uma fada disfarçada? Agora, aguente. Agora, vamos, que eu tô esperando. Eu tô assistindo, já deve ter feito. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Eu tenho vontade de descer abraçadinho com você. E abrir. Abrir o jogo. Pra todo mundo, agora. Tá parecendo um garoto de cinco anos, com ele, Fafá. Sabe que não vai fazer nada disso, né? Vai terminar essa história direitinho com a Bruna, dar o tempo que ela tá precisando, né? Eu sei que eu disse que não vejo a hora da gente se encontrar, da gente ficar junto. Mas se tem alguma coisa que eu aprendi nessa vida, foi ter paciência, sabe? Eu quero começar nossa história sem culpa. Sem peso na consciência de ter feito mal pra Bruna, pra ninguém. Claro. É o que eu quero também. Mas é que às vezes eu sou um pouco impulsivo. Eu preciso tomar cuidado pra não trocar lá tudo. Ótimo, Marisa, viajar agora, porque... Aí meu pai fica só com três pestinhas pra cuidar enquanto eu fico fora. É. Você vai viajar também? Vou. Vou entregar os cavalos que o Ives Tapajós comprou da Anitta. Nessas horas é bom o veterinário ficar por perto. É bom, né? Porque aí você se distrai... E não sente tanta saudade de mim. Não sentir saudade de você? Você sabe que isso é impossível. Que cena mais inusitada. Posso saber o que a governanta do Dr. X está fazendo com o meu noivo lá em cima? No quarto?